Adelino Aguiar, nós estamos aqui para falar de mais uma ameaça de morte em Vila Amazônia. Dessa vez contra uma senhora de 26 anos. Ela está assustada, preocupada, veio pedir ajuda da polícia civil, principalmente da polícia especializada. Ela disse o seguinte, que um homem, inclusive o nome do homem está aqui, foi até a casa dela e disse, na tua casa eu não te mato, mas se eu te encontrar na rua eu te mato. E já contratei o matador de aluguel para tirar a tua vida. O caso chegou ao conhecimento do delegado Adilson Cunha. Ontem nós falamos aqui sobre uma ameaça contra o presidente do bairro Independência, lá em Vila Amazônia. E hoje nós estamos trazendo aqui mais uma ameaça de morte. E essa aqui, essa aqui, de uma forma mais preocupante, porque a vítima disse que o autor falou para ela, que já contratou o matador e a hora que ele a encontrar pela rua, ela vai perder a vida. A denúncia preocupa a polícia civil, a polícia militar, que promete ir atrás desse homem que já foi identificado, que ameaçou matar essa senhora de 26 anos e depois disse também que tinha contratado um matador de aluguel. A situação é gravíssima, preocupa e a gente espera que a polícia chegue antes que aconteça o pior. Adilino Aguiar. Adilino Aguiar. Obrigado.